A turista do Mato Grosso do Sul, que foi encontrada inconsciente e ferida no Parque São Cristóvão há 17 dias, deixou a capital baiana na manhã de hoje. Ainda bastante debilitada, ela embarcou em uma cadeira de rodas. Joévelin Ágata, de 18 anos, teve alta do Hospital do Subúrbio na manhã dessa sexta-feira e foi direto para o aeroporto de Salvador. Antes de embarcar, ela passou em duas lojas e almoçou com a família. A estudante estava acompanhada de seguranças à paisana, já que a família diz ter recebido ameaças. Joévelin embarcou aqui de Salvador por volta de uma e meia da tarde. Ela estava acompanhada do pai e de uma tia. Ninguém quis falar com a imprensa. A família está bastante traumatizada com o ocorrido. A jovem ficou internada na capital baiana por 17 dias. A turista do Mato Grosso do Sul veio para Salvador encontrar uma amiga que conheceu pela internet. A família soube que ela tinha desaparecido no dia 15 de outubro. A moça foi encontrada um dia depois, na região conhecida como Paraíso, no Parque São Cristóvão. A jovem foi encaminhada ao Hospital Minandro de Farias, em Lauro de Freitas, e de lá transferida para o Hospital do Subúrbio. De acordo com as investigações, Joévelin brigou com a amiga que a recebeu em Salvador e foi para uma festa. Lá teria conhecido um rapaz, que é o principal suspeito das agressões. A polícia ainda realiza buscas para localizar o rapaz.